Você sempre quis mudar a decoração da sua casa, fazer o seu design de parede? Eu me chamo Rodrigo Pontes e eu te ensino a você decorar a sua casa pintando você mesma o seu design de parede orgânico. Bem-vindo a essa live porque a gente vai conversar sobre isso. Eu vou te dar passo a passo e destacar entre eles sete etapas que a gente tem coisas importantíssimas para estar atentos a que coisa é essa de fazer o meu design de parede sozinha. Ou seja, não sozinha, comigo, mas você mesma fazendo. Tem coisas que a gente vai realmente descobrir aqui nesta live que são coisinhas mínimas, que talvez você nem se atentou, mas que fazem toda a diferença para você começar a fazer o seu design de parede orgânico DIY. Ou seja, faça você mesma. Eu sou o Rodrigo Pontes, há mais de 16 anos eu venho fazendo design de parede e olha, eu tenho certeza que nesta live muitas coisas que você ainda tem aí na sua carambiola, você vai colocá-las de lado e a gente vai começar a fazer realmente o seu design de parede orgânico acontecer aí na sua casa. Esse aqui atrás é um design de parede orgânico, ele foi inspirado na natureza, tanto em relação às folhas como também às cores e eu vou falar isso durante a nossa live. E aí você fala, mesmo, Rodrigo, como que eu vou fazer se eu não sei pintar, não sei desenhar? Calma, sossega, criatura, porque eu vou te falar como você vai fazer isso. É por isso também que eu estou aqui, né? Sonzinha. Então, vamos lá, porque a gente vai falar sobre esses sete hábitos, sete coisas, sete itens, sete meia balança que a gente pode estar fazendo para que a gente consiga desenvolver o nosso design de parede orgânico. Cada um com a sua técnica, cada um com o seu estilo, cada um com o seu aprimoramento de técnica, melhor dizendo. Porque técnica eu vou te ensinar várias técnicas e aí você vai se adaptando, porque não há uma técnica só. A gente consegue ir adaptando a realidade de cada um. Ah, Rodrigo, mas eu não tenho muita coordenação motora para isso. Ah, mas eu não consigo fazer o meu estilo aparecer. Calma, eu estou aqui para isso. Eu vou te ajudar, tá bom? Lembre-se sempre que eu te ajudo a você decorar a sua casa pintando você mesma o seu design de parede. É para isso, criatura, que eu estou aqui. É para isso que a gente está juntos, para que a gente consiga realmente dar esse passo a cada vez mais a arte, a decoração, a transformar a nossa casa e deixar a nossa casa com a cara mais bonita, não é? Então, e eu vou te dar exemplos também. Exemplos de pessoas que começaram do zero e que já fazem seu design de parede. Eu não comecei também, ah, eu vou fazer um design de parede e vou logo, brá. Não, mesmo lá atrás, há 16 anos, depois você faz a conta aí da minha idade. Eu comecei a fazer e não fiz com medo. Eu meti a cara e fiz e tive pessoas do meu lado que também me encorajaram, né? E naquela época a internet não era tão quanto assim, né? Nem existia internet, vamos dizer. Ai, meu Deus, você me entregando. Mas hoje a gente tem eu, tem você e você tem a mim. A gente tem pessoas que nos incentivam e não só incentivam, como também ensinam. E é para isso que eu estou aqui, para ensinar você a decorar a sua casa com você mesma pintando o seu design de parede orgânico. Tá bom? Para segurar a sua mão e a gente vai juntos. Tá bem? E aí, até o final dessa live, eu vou te dar, como eu disse, vários insights, técnicas que a gente pode estar usando e também exercício para que a gente consiga sair do lugar que a gente está. Mesmo, ai, meu Deus, eu estou cansada, não tenho coragem, estou com medo, não sei como, não tenho uma direção. Não. Sossega aí, porque a gente vai colocar um faniquito no nosso pincel, na nossa tinta e a gente vai realmente fazer e acontecer na nossa live de hoje. Tá bom? E aí eu vou te explicar o que é preciso fazer para a gente alcançar o sucesso na nossa pintura. E para isso, antes eu quero gerar boa noite aqui ao Jonathan, bem-vindo Jonathan, bem-vinda a Silvia. Silvia que também tem faniquito no pincel, na tinta. Essa é das minhas. A gente começa a pintar, daqui a pouco a gente está pintando um monte de coisas. Né, Silvia? E aí sim, a gente começa a trazer essa liberdade da pintura conosco. Porque às vezes a gente cria bloqueios e a pintura, a arte, o design, né? E essa coisa do... Como o Silvia disse aqui, o faniquito é verdade. Realmente a gente tem um faniquito de querer fazer as coisas. E olha, é tão interessante que eu vou te explicar também desse tal do faniquito em relação a essa parede aqui. Por isso que eu até escolhi fazer a live nessa parede, porque aconteceram algumas coisas nesse ambiente que a gente pode resumir sim no faniquito. E aí eu quero te dizer o porquê da gente falar hoje sobre esse design de parede orgânico DIY. O DIY, ele vem para realmente estimular o faça você mesma. A gente está aqui, né? Eu estou dedicando meu tempo para você para que eu te mostre como é possível. A Silvia mesmo já fez uma mentoria aqui online. A Ellen já fez. E tantas outras pessoas já fizeram. Para que a gente tenha essa experiência do faça você mesmo. O fazer você mesmo não é assim, ah, vem uma luz e essa luz vai me revelar tudo, 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 tudo. Não é isso, tá? Mas eu estou dizendo que você vai chegar a um ponto de que assim, eu faço aqui, te dou uma inspiração e aí te dou também indicações, técnicas, te ensino a fazer tantas partezinhas aqui que tem, né? Que a gente consegue elaborar. Mas é quem tem que estar fazendo é você, tá? Eu estou para segurar na sua mão, né? Para te dar uma direção, tá bem? Então a gente, por isso que até eu escolhi falar sobre o design de parede orgânico porque ele é uma ótima oportunidade para você que tem ainda medo de começar a fazer sua pintura. Você que tem medo de usar materiais, usar ferramentas, cores. Como que eu posso combinar cores? Eu não sei combinar cores. Olha, o design de parede orgânico, ele é ótimo, ele é assim, é o mais indicado para quem está começando e para você que gosta de decoração, gosta de colocar a mão na massa ou melhor, a mão na tinta e quer deixar a sua identidade expressa na sua casa. E muitas vezes, olha, eu vou te dizer isso, esse espaço que eu estou, eu até já fiz numa live aqui mostrando o resultado dessa sala. A gente não mudou nada, eu só mudei a parede, o design de parede. Mas só em mudar o design de parede, a gente mudou a posição do sofá, a gente mudou a posição do home, tinha um fio que a gente queria colocar na antena, a gente acabou colocando, puxando uma extensão maior para a televisão ficar em outra parede. Então, como o design de parede orgânico, ele te possibilita mudanças, né? Quando a gente pensa em decorar, quando você pensa em decorar, às vezes você está ali, quieta na sua, e te dá um faliquido de querer mudar alguma coisa na sua casa. O que logo você pensa? É comprar um sofá? Ah, mas o meu sofá está bom. Ah, ia comprar uma TV nova? A minha TV está ótima. Ah, ia comprar um móvel? Não, mas o meu móvel eu acabei de pagar agora, e o meu móvel, não. E esse móvel também, o outro que eu tenho, era da minha avó, é um móvel que tem um apreço afetivo para mim. Então, eu te digo, vá para a parede. É na parede que a gente consegue realmente a transformar, começar a transformar o nosso ambiente. De que forma? Através das cores, das formas, dos elementos. E aí a gente consegue dar um outro ar, uma outra atmosfera a esse ambiente. E não vem dizer que, ah, Rodrigo, é difícil. Não é difícil, tá bom? Não se preocupe com detalhamentos, não se preocupe com hiperrealismo. Sabe por quê? Porque essa é uma das características do design de parede orgânico. Ela não tem, né, essa pintura, ela não tem pretensão nenhuma de exigir de você algo que seja acadêmico, algo que seja mais, uma pintura mais de botânica, cheia de detalhezinho, não. Ela possibilita a você e instiga também a você a se expressar, a tornar a sua identidade, a sua forma, muito, 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 muito mais expressivos, tá bom? Então isso é muito importante pra que a gente entenda realmente o porquê do design de parede orgânico ser uma ótima oportunidade da gente começar a pintar, principalmente você, criatura, que não começou a pintar ainda. Larga de ser sonsa. Vamos pintar. Vem comigo. Boa noite. Ei, Kelly, que bom que você tá aqui. Kelly, adorei o seu cabelo. Fabiola também. Esses desenhos você faz com moldes ou punho próprio. Ó, Kelly, esse daqui eu fiz tudo à mão livre. Tá bom? Essa é uma das características, Kelly, do design de parede orgânico. De não ser preciso ter uma forma. De não ser preciso ter uma predeterminação de molde. Vamos dizer assim, olha, esse molde é assim, ele pode até ser modificado um pouquinho, mas eu quero usar esse molde. Não tô te dizendo, Kelly, que você não é pra usar molde. Se você quiser usar moldes, você pode usar, tá bom? O que for mais seguro pra você e eu também te ensino a fazer moldes pra isso. Porém, quando você faz a mão livre, a gente consegue ter muito mais liberdade de expressão. Aí a gente já traz até pro nosso autoconhecimento. A gente começa a ver como que o nosso traço tá, como que a nossa expressão, ela se encontra. Isso é muito importante pra que quando a gente veja o nosso resultado final da parede, não seja somente uma pintura qualquer, mas seja uma pintura que realmente traz pra você bem-estar. E esse bem-estar, eu não digo só decorativo. Eu digo um bem-estar emocional, psicológico. Você olha e fala, nossa, caraca, eu que pintei. Aí as pessoas começam a te elogiar. E você começa também a perceber que você vai muito além do que você pensa que você vai. Porque às vezes a gente fica só pensando, pensando e pensando. Você sabe, né? Pensar, pensar. Ó, o dia acaba e a gente continua pensando. Aí a gente vai pensar em dormir, pensar em que pijama vai usar, pensar como vai acordar amanhã de manhã e a gente vai. Então pegue, pegue o seu pincel, o seu giz, aquele giz escolar e comece a riscar, Kelly. Tem vários vídeos aqui no Paredes da Cores, Kelly, que você pode depois dar uma olhadinha de como eu risco, que eu gosto de usar muito giz. E aí a gente consegue realmente trazer mais certeza, né? O giz é muito fácil de apagar. Então a gente pode usá-lo também pra gente ter mais essa segurança até, né? Porque às vezes a gente fica meio inseguro mesmo. Ah, eu vou manchar a minha parede, vou, sei lá, tornar a minha parede manchada, porque eu vou usar lápis e tudo. Se quiser usar o lápis, uso o lápis 2H, tá bom? Que ele é mais seco. Mas eu sempre indico usar primeiro o giz de cera, aquele giz... Giz de cera não, desculpa. Giz escolar. Aquele que a gente usava na escola pra quadro negro, tá bom? Que ele diz aqui. Eu quero sim, pois aqui em casa tem artes abstratas, feita pelos meus pequenos. Ai, que bonitinho! Quero algo que deixe bem... Quero algo que deixe bem elaborado. Então você pode unir, de repente, fazer um cantinho com esses trabalhos dos seus filhotinhos. E aí você pode usar o designer orgânico, né, de pintura orgânica, pra compor, de repente, dependendo de como for essa galeria que você quer montar com os desenhos dos seus pequetitos, você pode compor, sim, com o design de parede, mas sempre se atentando a uma coisa. Quando a gente usa o design de parede com uma outra coisa, né, com outro objeto, com uma outra... Como que eu falo? Não é tendência. Mas com uma outra... Eu vou lembrar a palavra. Quando você quer usar uma coisa com uma outra, né, com outra pretensão, vamos dizer assim, você tem... Você quer montar uma galeria dos desenhos dos seus filhinhos. E o design de parede, eles são duas coisas diferentes, né? Essa galeria e coisa. Só que você pode usar um rolo delimitado ali. A gente pode criar um retângulo com a meia lua e aí você põe os trabalhos dos seus filhos ali e aí ele fica limitado porque vai chamar a atenção e a gente consegue depois até trazer um pouco do design de parede orgânico pras outras áreas da parede. Se você quiser, Kelly, eu tenho mentorinha online. Online... Online é gratuita. Perdão. Online é gratuita aqui no Paredes Acores. Se você quiser que a gente faça o projeto juntos, que a gente pinte juntos, eu aqui, você aí, é só você me chamar depois do direct que a gente pode conversar e a gente marca. Tá bom? Combinado? Então tá. E aí, quando a gente fala do design de parede de Yawai, a gente fala da não preocupação de ser profissional. Em que sentido? Quando a gente fala não profissional, por gentileza, criatura de meu Deus, preste bem atenção. Quando eu digo não profissional, eu não quero dizer mal feito. Ok, lá? Entendeu? Então, quando você vai ser mentorada por mim, você vai ser... Então assim, eu vou sim puxar a sua orelha. No bom sentido. Pra quê? Pra que você realmente aprenda dentro das suas limitações. Mas eu não tô aqui pra gente sentar e ficar conversando e você pintando e eu olhando. Não. Aqui o negócio, ó. A gente trabalha mesmo. Aqui a gente faz o negócio acontecer sério. E eu quero que você tenha uma parede com a tua cara, mas também com técnica. E a gente consiga resolver isso de uma forma harmoniosa. Tá bom? Porque é pra isso que a gente tá aqui. Paredes a cores. A gente quer colocar cores, sim, nas paredes da nossa vida. Casa colorida, bem-vinda! Casa colorida, muito bem-vinda, adorei. E aí, olha... Ah, que bom, Kelly. Pode me chamar. Me chama aqui no direct que a gente vai marcar a nossa mentoria online pra que a gente comece a fazer o seu trabalho aí. Tanto parede orgânica, quanto também a gente vai dar um cantinho especial pros desenhos dos seus filhotes. Tá bem? E aí, quando eu digo isso, é... Que o DIY, ele tem essa... A ideia dele é que faça você mesmo e é pra fazer bem. E eu tô aqui pra te ensinar, né? Porque eu ensino a você a decorar a sua casa pintando o seu próprio design de parede orgânico. Não adianta você querer... Ah, Rodrigo, mas eu não vou conseguir fazer. Você vai conseguir. Eu tenho... Olha, mentoria com a Silvia, mentoria com a Natália, mentoria com a Ellen. A Ellen não sabia nada. Ela nunca tinha desenhado nada. Então, assim, aqui também tem a live da Ellen. Porém, cada uma no seu estilo. A Silvia no estilo dela. A Ellen no estilo dela. Tá se descobrindo. Né? Porque ela começou agora. A Silvia já tem um tempo. A Natália já é artista, né? Já é desenhista. E começou a despertar com o tempo adormecida. Igual a bela adormecida. Mas ela voltou para o Edson Cis. Porque ela lá... Eu posso chamar de Sonsa. Porque ela é Sonsa, gente. É minha amiga. Então eu posso falar. Eu tenho todo o direito. Eu tenho uma carta autorizada. Eu posso chamar de Sonsa. Porque ela é Sonsa. Ô, garota. Amo demais. E tá fazendo coisas maravilhosas. Eu vou trazer pra vocês. Tá bom? E aí, o que é preciso pra gente fazer um design de parede orgânico? Primeiro é a gente saber o perfil da pessoa. Né? Quem é você? O que você gosta? Quais são as suas... As suas vontades? As suas cores? Os seus elementos? Ah! E também é muito importante. Do que você não gosta. Porque muitas vezes, principalmente em projetos, é muito engraçado isso. Porque assim, projetos da vida a gente fica tão preocupado com o que a pessoa gosta. Então você gosta de quê? Você gosta de quê? Você gosta de quê? Você gosta disso? Você gosta daquilo? E a gente esquece de perguntar o que não gosta. Então é importante você se conhecer. E quando eu digo perguntar, é também se perguntar. Então você fala, o que eu não gosto? Hum... É. Eu não gosto disso. E às vezes, tem horas que a gente não se pergunta. E aí quando a gente coloca na parede, a gente fala, gente, mas eu não gostei disso não. Mas eu poderia ter feito isso antes no seu caderninho. Paredes, a coisa. Então, olha. Se liga aí. Tá bom? E aí, claro, que a gente pode conferir algumas coisas. Em que sentido? Você pode buscar a criatividade. Buscar a criatividade é você se inspirar em tudo que está ao seu redor. olhar na internet, fazer com que você tenha, de repente, uma música que te inspire. Como a Kelly disse, né? Tem os filhos dela. Os filhos dela estão inspirando ela a querer fazer um desenho na parede. E aí a gente já tem aqui uma mentorada do Paredes a Cores, pra gente sim fazer o projeto dela de forma super carinhosa, afetiva e também do DIY. Ou seja, ela vai fazer o próprio design de parede ideal. Isso é o mais legal. Por quê? Você tá em casa, de repente, e aí você fica, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí você, ó, liga o fanequito pra gente conseguir, o fanequito do pincel e da tinta pra gente começar a fazer. Tá bom? E aí, claro, quando eu digo em relação à criatividade, inovação, eu não tô dizendo pra você, pra você reinventar a roda. Eu não tô, ah, eu quero fazer folhas, mas eu quero fazer uma folha diferente. Você pode fazer tantas folhas. Não precisa ser iguais a mim. Mas você pode usar como inspiração. Até porque o Paredes a Cores tá aqui pra te inspirar. Eu não tô aqui pra ser um catálogo de paredes. Vou fazer 427 mil paredes pra você ficar olhando, dando likes, compartilhando e salvando e não fazendo nada. E aí? Eu quero que você faça. Então, sempre eu gosto de apresentar aqui ideias que você consegue fazer para que você realmente bote a mão na massa, ou melhor, na tinta, bota a mão na tinta e comece a fazer o seu design de parede. E quando eu digo isso, eu digo com muita honestidade pra você, tá? Eu tenho que conhecer cada uma de vocês. De que forma? A forma de, ah, Rodrigo, eu sei fazer isso, ou eu nunca fiz. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Sabe por quê? Porque o design de parede, principalmente o orgânico, que é o que eu escolho pra quem quer começar a pintar. Que é um design de parede onde você não tem essa pretensão de ser certinha. Sabe? De ser ali, milimetricamente, usar as coisas muito certinhas, com medo, com restrição. Não. Então, faça sempre com liberdade, né? Faça com que esse estilo realmente ele nos traz. Liberdade. Então, quando a gente fala sobre design de parede e orgânico, a gente fala sobre liberdade de expressão. A gente fala liberdade de, ou melhor, sem preocupação, de, ah, que tem, que ser, que tem, 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 que tem. Não, não tem os negócios que tem. A gente vai fazendo, vai se adaptando, mas também, não é assim, olha, vamos fazer e tudo doido, pronto, acabou, porque eu gosto desse jeito e eu quero assim. Não. Se controla. Pelo amor de Deus. Deixa eu prestar pra essa cara sua que você volta ao normal rapidinho. E aí eu quero ver se você não vai fazer seu negócio direito. Porque isso aqui não é bagunça não, Brasil. Tá achando que isso aqui é bagunça? Não é bagunça não? Deixa eu dar boas-vindas aqui. Gabriel também que chegou. Casa colorida. Ele desde São Paulo. Bem-vinda! Simbora. Vamos continuar aqui, tá bom? E também, quando eu falo isso, né, esse tem, que tem, que tem, a gente tem que ter, a gente tem que ter também essa questão do aprendizado. Quando você se abre ao aprendizado, como? Bom, eu digo pra você, eu te ensino a fazer, eu te ensino a você decorar a sua casa, pintando você mesma o seu design de parede orgânico. Mas pra que eu te ensino, eu sempre procuro buscar coisas novas, eu sempre procuro visitar exposições, amostras. Isso tudo pra quê? Pra enriquecer o meu vocabulário, enriquecer os meus, as minhas pastazinhas mentais de ideias, né, porque cada vez que eu olho, cada vez que eu vejo coisas diferentes, eu consigo adaptá-las pra realidade de cada uma de vocês. De que sentido? Ah, Rodrigo, eu nunca pintei. Não, eu já pintei alguma vez, mas pintei pano de prato. Eu posso pintar parede? Pode. Eu nunca pintei na minha vida, não sei nem como. Assim, se você mandar desenhar, eu vou desenhar um bonequinho, uma bolinha e uns palitinhos. Você também pode desenhar. Ah, Rodrigo, você tá falando isso só pra você, só pra eu acreditar e achar que eu posso desenhar igual a você. Em momento algum eu falei pra você desenhar igual a mim, sonzinha. Eu falei pra você desenhar de forma que você se expresse e eu vou te dar o caminho, tá bom? Eu vou te mostrar como que faz. Eu vou te ensinar a como extrair o melhor de você para a sua arte. Ai, Valéria chegou. Não é verdade, Valéria. Como que eu faço? Valéria já foi minha mentorada em outros projetos, né? E é sempre assim, eu tenho o maior carinho por ela. E a ideia é sempre fazer o quê? Eu aguçar, alertar e despertar em você o que você tem de melhor, principalmente na parte artística. Pra que você tenha a sua identidade. Pra que você tenha realmente esse momento seu de desabrochar. Falar, nossa, como eu sou capaz. E às vezes você fez um círculo na parede. Um círculo na parede, criatura. Já faz toda a diferença no seu ambiente. Basta você saber por que você está fazendo. No local que você está fazendo. E o que você vai compor com esse design de parede. Porque o design de parede também, ele não precisa ser uma parede somente ali e pronto, acabou. Não, tem vários elementos que a gente pode estar unindo. A gente pode estar unindo plantas. A gente pode estar unindo alguns tipos de artesanato. A gente pode unir várias coisas. E a isso a gente consegue realmente tornar a nossa casa, uma casa decorada com a nossa cara. Isso que é o mais legal. A Valéria disse aqui, verdade. Ele faz isso muito bem. Ele desafia o tempo todo. Verdade. Que bom que vai... Mas tudo isso que a Valéria falou, que eu faço, eu faço mesmo. E eu faço com amor. Eu não me privo. E nem tenho vergonha e nem pretensão nenhuma de exibição, vamos dizer assim. De que eu faço bem o meu trabalho. Que eu faço bem e faço com amor. Porque é a minha verdade. A minha verdade é essa. Então assim, não tem por que eu mentir pra você. Me fingir que sou feliz ou que gosto do que eu faço. Não. Porque senão eu poderia estar em outro lugar. E eu não estou aqui pra que a gente possa dividir os nossos conhecimentos. E eu facilitar pra você muito dos processos de pintura. E te ensinar a fazer o design de parede orgânico. Porque aí é uma forma que você tem de decorar a sua casa sem gastar tanto. Tá bom? Jocely, boa noite. Bem-vindo. Bebeu uma aguinha. E ó, boa comunicação. Boa comunicação é uma forma que a gente tem de trabalhar diretamente, né? Com os nossos desejos. Comunicar as nossas vontades. E aí a gente consegue ter essa comunicação através também das cores. A comunicação através dos elementos. Sim, Kelly. Agregando valores. Isso aí. Principalmente na comunicação. Quando a gente trabalha com comunicação visual também. A gente agrega muito valor. Porque assim, eu posso fazer qualquer desenho na parede. Me é permitido qualquer coisa. Mas será que me convém na sala ter um elemento tal? Será que me convém na cozinha ter um elemento tal? Ou em algum outro lugar? Então isso também se chama comunicação. E essa comunicação que eu quero dizer é a comunicação visual também. Se essa comunicação só está direcionada a você e não a sua família. Olha como que é gostoso quando Kelly chega para mim e fala Olha, eu tenho desenhos dos meus filhos. Quero que esses desenhos sejam desenhos que compõem a decoração da minha casa. Mas não quero que isso seja somente colocado na parede e pronto. Isso é uma comunicação que a Kelly quer dar, que é de respeito pelos seus filhos. Amor ao trabalho e a expressão e a comunicação deles. Porque as crianças quando elas estão desenhando, sempre tem uma comunicação. Às vezes, ah, esse é o papai, esse é a mamãe, esse é o meu animalzinho de estimação. Então assim, a Kelly pode até acrescentar mais coisas aqui. Mas na maioria das vezes é assim. E aí às vezes tem gente que deixa passar. E não é. A gente tem que estar atento a isso. A gente tem que estar atento a... A ideia de que as coisas que a gente faz, elas têm que ter ligação. Tem que ter link. Isso que é o mais legal. Em relação a melhorias. Porque quando a gente pensa logo no design de parede, ainda mais quando a parede é grande. Eu sempre escuto isso. Ah, Rodrigo, eu não consigo fazer. Eu não consigo. Porque você, quando você fala, é fácil você falar porque você já faz. Você já tem isso de anos fazendo design de parede. É muito fácil. Você mete a cara, vai fazendo. E dá um franquito. Você vai fazendo logo. Pronto, acabou. E é assim mesmo. Mas por quê? Porque hoje, se você nunca... Olha, se coloque... Agora vamos aí nos situar. Você nunca fez um design de parede. Eu já tenho 16 anos fazendo. Olha a diferença que tem a minha trajetória e a sua. Muitos profissionais da minha área não gostam de ensinar. Porque é algo rentável. É algo que chama atenção. É algo que muitas vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas não ensinam. Porque eu não aprendi a fazer design de parede. Ou melhor, não me ensinaram a fazer o design de parede. Eu fui aprendendo. Eu fui me dedicando. Eu fui adaptando técnicas de desenho. Eu fui criando o meu próprio método. Para que eu pudesse, hoje, estar aqui te apresentando várias etapas, vários métodos, várias sacadas, insights também. Para que você não passe pelas dificuldades que eu passei. Por quê? Às vezes, é um material que ele, em vez de estar certinho ali, desandou o negócio. Aí, não sei porquê. Aí a pessoa desanima. Ah, mas é porque esse pincel não é bom. Meu trabalho ficou... Hum... Uma M. Não. Então eu estou aqui para te falar. Olha, faz assim. Faz assado. Olha, se você fizer... Ah, mas eu quero fazer desse jeito, Rodrigo. Você vai fazer desse jeito. Mas vai acontecer isso. Eu não quero te dizer aqui, em hipótese alguma, que eu sei tudo, tá? Até porque, quando a gente ensina, né? Quando eu me proponho a ensinar você a decorar a sua casa, pintando você mesma, o seu design de parede orgânico, eu vou aprender com você também. Você está achando que não? Porque eu fico atento. O que vai que você me traz uma novidade aí, ó. E eu já agrego mais conhecimento para mim. Como aconteceu com a Ellen, com a Silvia, com a Natália, sabe? E com tantas outras. Então isso, para mim, me auxilia muito também no meu crescimento, né? Isso faz com que eu tenha mais e mais e mais vontade de querer ensinar, de querer passar e dividir aquilo que eu possuo. Eu vejo que muita gente gosta do meu trabalho, ama o meu trabalho, respeita o meu trabalho. A palavra respeita é o que me alegra, porque todo mundo tem o seu espaço, né? Mas eu quero dividir, eu não quero levar isso para mim, né? Quando um dia eu for, eu não quero deixar sem mudas aqui, né? Eu quero que o meu conhecimento seja espalhado e que as pessoas realmente aprendam. Que você aprenda comigo como fazer o seu design de parede orgânico. Como que você pode usar a pintura orgânica para decorar a sua casa? Porque não é difícil. Aí você pode dizer, Rodrigo, mas eu não sei fazer folha, igual tem aqui atrás. Não tem problema, criatura, eu vou te ensinar. Não é difícil. E se você não aprender na primeira vez, a gente vai para a segunda, vai para a terceira, ou a gente vai para outra coisa. Depois a gente volta na folha. Não se preocupe. Porque o design de parede orgânico não é só folha não, tá bom? São tantas outras coisas que a gente consegue fazer e que também tem as suas formas abstratas, né? Tem as suas formas mais livres. E isso possibilita a gente a se permitir a fazer. Basta a gente ter o elemento certo para usar, o material certo, né? Como a gente abordar isso, dimensão. Isso tudo a gente consegue fazer juntos. A gente não vai deixar de fazer. Quero que você faça isso, tá bom? E se não conseguir uma vez, a gente consegue na segunda, consegue na terceira. E para de procrastinar. Não perca tempo. Tipo, o tempo está passando, a hora está voando e os dias, a cada dia mais, estão atropelando. Porque tem tanta coisa que a gente se envolve, tem tanta coisa que a gente, às vezes, é... A gente está para fazer as coisas, né? E a gente aglomera tanta coisa para a gente fazer que a gente esquece no pouquinho da gente. E olha, eu te digo, o design de parede orgânico, né? Ele vai fazer um bem danado para você, no sentido terapêutico, no sentido de autoconhecimento. E ainda você ganha a decoração da sua casa, criatura. Deixa de ser som, sabe? É o Brasil. E vem comigo, tá bom? E aí você pega e faz. Não vamos levar para procrastinação. Porque esse negócio de procrastinação, renuncia o Senhor. Porque não dá. Crê em Wendell's Park. Não quero esse negócio, não. Tá bom? E para a gente ter isso, né? Essa questão do design de parede orgânico, a gente não precisa inventar moda, não. Não invente moda. Vamos fazer o que já tem para ser feito. Eu tenho várias ideias na minha cabeça. Eu tenho várias coisas aqui que eu fico, assim, explodindo para querer fazer tudo. Queria cada parede da minha casa fazer uma ideia. Mas eu também tenho que ter equilíbrio, né, gente? Santa Nossa Senhora do Equilíbrio. Então a gente tem que ter um pouquinho de equilíbrio para a gente não transformar a nossa casa numa loucura. O negócio todo desequilibrado, tá bom? E aí, se caso você tiver também, você for uma pessoa mais centrada, for uma pessoa mais calma, não ser tão agitado, assim como eu sou agitado. Quem me conhece sabe, a minha prima diz, até a cama, minha prima diz que eu sou ligado 360. E é assim mesmo. Bom, ó, se tem tempo, vamos viver, porque a vida é curta, né? Mas caso você tenha, de repente, algum bloqueio, ou não está chegando a imaginação, ou melhor, a criação, as ideias na sua cabeça. Agora falando sério. Isso acontece comigo. Às vezes, eu tenho algum projeto para fazer, ou eu quero alguma coisa que ainda não veio à minha mente. Algo específico, algo que eu faço é, eu oro, eu medito, eu peço realmente para Deus, para Ele me inspirar. Por quê? A fonte da inspiração está em Deus. Eu acredito nisso, tá? Cada um com a sua religião, cada um naquilo que você acredita. E eu respeito qualquer religião, qualquer tipo de espiritualidade. Eu acho que a gente tem que se respeitar. Eu acho que quando tem o respeito, tem metade do caminho mandado. Então, eu faço isso. Para quem sabe da minha história do Vaticano, a minha história do Vaticano, o quadro veio através de oração. Então, Deus me inspirou, Jesus Eucarístico me inspirou para que eu pudesse fazer aquela obra. E hoje eu tenho uma obra no Vaticano, meu Brasil. Eu sou do nível, né? Tá vendo? Você vai ter uma mentoria, vai ter um curso aqui, uma mentoria online com o Rodrigo Pons, com uma peça lá no Vaticano. Você tá achando que é pouca coisa, meu Brasil? Não é pouca coisa, não, entendeu? Camila, bem-vinda. E aí, eu sempre falo dessa questão também da gente estar se entregando àquilo que a gente acredita, aonde a gente se reabastece, porque isso traz para a gente autoconhecimento. Isso traz para a gente o porquê da gente estar querendo fazer aquele desenho. Desenho, né? Quer ver a minha peça? Peraí, que lindo, quero ver. Isso aí. Taracada de Cultura Bento Costa Júnior, no centro da cidade de Rio das Ostras, ao lado da Concha Acústica. Tá bom? Vai lá me ver, tomar uma água sem gás, que eu te mostro a minha peça do Vaticano. Que tá lá, porque eu fiz duas. Aí ficou uma no Brasil, e hoje eu tenho uma exposta no Vaticano. Tá bom, querida? É, sou desse nível. De Rio das Ostras para o Vaticano. E aí, é uma grande oportunidade que a gente tem, quando a gente medita, a gente traz para a gente o nosso olhar interno, e aí a gente consegue realmente dar mais ênfase e mais valor, valor ao nosso design de parede. E o orgânico, ele permite isso. Porque é uma forma que você pode usar que lembra alguma coisa. É um elemento, é uma flor, é uma folha. É a quantidade de área, é a ocupação da área da parede que você vai usar, que vai fazer diferença. Você consegue perceber o quanto você quer de intenção, né? E de mostrar algo que tá explodindo dentro de você, que quer sair. Então, permita, permita deixar que o design de parede orgânico seja a sua forma de expressão também, né? Que a sua decoração seja uma decoração dentro desse design emocional, onde a afetividade, ela está ali, gritando. Quando as pessoas entram na tua casa, elas falam assim, Nossa, Kelly, a sua casa é a sua cara. Camila, a sua casa é a sua cara. Gabriel, a sua casa é a sua cara. Joscelê, a sua casa é a sua cara. Valéria, a sua casa é a sua casa. É a sua cara. Casa colorida, a sua casa é a sua cara. E assim a gente vai, Lidez. A sua casa é a sua cara. Jonathan também, a sua cara é a sua cara. A sua casa é a sua cara. Fabiola, a sua casa é a sua cara. Silvia, a sua casa é a sua cara. Porque isso acontece comigo. porque quando as pessoas vêm na minha casa elas falam nossa Rodrigo, mas a sua casa é a sua cara mas por quê? porque eu imprimo eu expresso a minha identidade, claro eu moro com meus pais hoje eu estou na casa dos meus pais mas eu não moro com eles direto mas assim, tem um pouquinho de mim mas eu permito que tenha um pouquinho da minha mãe um pouquinho do meu pai a casa não é só minha mas há uma conversa a gente olha, eu gosto disso, eu gosto que a senhora gosta ah, não gosto, papai não gosta, mamãe gosta aí a gente entra num senso e aí a gente consegue equilibrar isso mas é bonito, né, quando a gente consegue perceber a cada detalhe um pouquinho de cada um né bebe Kelly falou que é um pavão ambulante Kelly, eu amo pavão, eu acho lindo eu tenho maior vontade de fazer um design de parede de pavão inspirado, né claro e você vem só confirmando isso muito bom, muito bom e aí quando a gente fala em relação a despertar na gente né, essas ideias despertar na gente toda essa vontade de querer fazer um design de parede a gente permite que aquela paredezinha branca né, aquela paredezinha ali fantasminha que tá branca sem nada ela ganhe valor ela ganhe uma uma como que eu posso dizer ela ganha destaque né de que sentido se a gente tem uma parede essa parede não é tão grande a gente pode usá-la totalmente ou a gente pode colocar algum móvel que a gente queira e aonde sobrar a parede a gente bota e se essa parede for muito grande a gente achar que o design de parede vai ser muito chamativo e vai desequilibrar o ambiente o que você pode fazer? você faz algumas partes né como mesmo a Kelly falou do pavão você pode fazer alguma coisa né inspirada no pavão a paleta de cores do pavão que é linda as formas do pavão né da pena dele que tem um gráfico maravilhoso a Silvia que até disse que vai pintar um já preparou a madeira Silvia eu quero ver depois esse pavão pelo amor de Deus você me marca porque eu quero ver esse pavão ei Malu Malu entrou bem vinda Maluca Maluca é minha minha filhada entra aí Dino tá aqui é e aí a gente tem várias várias objeções em relação ao design de parede né o tempo o tempo 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 a gente pode pensar assim Rodrigo eu sou dona de casa eu tenho muita coisa pra fazer eu tenho filho pra cuidar eu tenho roupa pra lavar eu tenho comida pra fazer eu tenho que varrer o quintal eu tenho que sei lá trará eu tenho que tererê eu tenho que tururu não tem problema no tem que tem que tem o que você tem que fazer você reserve um tempo pra você criatura ué quando você vai pintar é um tempo que você tem pra você e não precisa também você começar e terminar ao mesmo tempo o design de parede orgânica é bom por causa disso porque você pode riscar olha mais ou menos de tal hora tal hora eu vou estar de bob então eu vou de bobeira né eu vou riscar minha parede aí você risca o desenho que você quer depois você separa as cores que você quer qual a paleta que eu vou usar a paleta que eu vou usar é essa é essa e essa deixa ali no cantinho as crianças dormiram né ou foram pro colégio algumas crianças já estão indo pro colégio ou estão estudando mesmo em casa você no tempinho que você tá ali você pinta eu geralmente e até posso apostar e dificilmente você vai conseguir fazer isso parando fazendo parando fazendo porque você depois que você começar a pintar dar a primeira pincelada você já vai querer terminar porque é assim a gente começa a ver o resultado acontecendo e assim não tem outra a gente sempre quer ver logo o resultado eu sou assim eu já fui dormir 4 horas da manhã por causa de parede você acredita? eu estava fazendo no meu quarto e aí foi ah foi um gel envelhecedor e o bendito gel envelheceu o bendito o bendito gel manchou a parede e aí o que eu tive que fazer? eu tive que apagar tudo comprar mais gel e fazer de novo porque eu não queria a parede manchada mas eu fui dormir 4 horas da manhã aí levantei 7 horas fui pra loja pra comprar a tinta e refazer então você que é ansiosa é isso que eu te falo mas eu te falo que a parede orgânica é ótima pra gente que é ansioso porque a gente consegue fazer ela muito mais rápida e a gente consegue controlar a nossa ansiedade porque a gente vai fazendo pedacinhos por pedacinhos áreas por áreas etapas por etapas primeiro a gente desenha depois a gente pinta vai pra uma outra demão depois a gente vem faz usa posca ou se não quiser usar posca pode usar um pincel de contorno pincel redondo aquele da tigre que eu sempre falo que é um 7 e 1 então assim tem muitas possibilidades pra você fazer e olha trabalhando a nossa ansiedade a gente tem também uma sessão de terapia aí ó de graça você pode ganhar tendo a pintura como a sua aliada tá bom e aí eu quero dizer também que deixar para depois é ruim porque você você se auto sabota e aí você nunca vai descobrir ou melhor você vai demorar a descobrir o quão você é talentosa e o quanto você pode fazer isso de forma livre sem julgamentos né e você olhar e vai falar nossa que lindo que eu fiz e as pessoas chegarem para você e reconhecer o seu trabalho isso que é mais legal né você reconhecer e ser também reconhecida eu não digo que assim ah faz porque você vai ser reconhecida porque é para isso não mas o reconhecimento para a gente que é artista isso é natural quando você vai fazer algo que é para ser exibido vai ter o reconhecimento né não se prive disso tá bom deixa eu ver aqui ó que ele falou Rodrigo meu amigo vou ter que me despedir de chamando privado um grande beijo no coração beijo Kelly super feliz de te ver ainda mais com esse cabelo lindo e eu te espero você aqui no meu direct tá bom beijota Silvia estou me sabotando nesse frio é Silvia que bom que você disse sobre isso sabe por quê porque isso é um degrau a mais de autoconhecimento né você sabe porque você não está fazendo o frio né principalmente você é do nordeste ou seja você é da área do calor veio pro calor eu sou do calor também só que assim a gente tem essa questão do né do frio a gente está mais né no quentinho deixa eu beber uma água no quentinho e tudo então assim quando a gente tem é né essas variações de clima realmente a gente fica né mais introvertido vamos dizer assim a gente fica mais quietinho ali mas isso faz com que não deixe que você pare de produzir então o que que eu digo pega o seu bloquinho de paredes a cores ou o seu bloquinho de estudo mesmo faz o bloquinho de paredes a cores porque vai que essas ideias que você bote vire também de zane de parede vai desenhando por exemplo você quer você falou que tem um trabalho seu de pavão pense no pavão pense nas penas no gráfico da pena na coloração dele nas poses que ele pode estar sendo sendo retratado no seu trabalho se essa madeira que você vai usar é uma madeira mais quadrada mais retangular mais fina ou mais larga se de repente é um círculo olha se você pudesse fazer uma mandala com o é a ideia que eu tive agora você pode usar até pro design de parede mesmo você pode fazer olha eu acho que um design de parede redondo você pode fazer um círculo imenso e fazer várias penas de de pavão ou usar usar somente uma um gráfico daquele um grafismo daquele da pena do pavão nossa fica lindo 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 você usar isso como design de parede você consegue ter ideias que assim saem da sua da sua caixinha ali de coisas certinhas de coisas tão tão literárias e aí aproveita desse frio talvez quando você me diz eu me auto-saboto muito no frio porque é ruim mesmo pra gente que não tá acostumado com frio que não gosta não lidar bem com frio às vezes a gente né está produzindo então fica ali com seu bloquinho de desenho bloquinho parede de sacores vai usa a aquarela usa lápis de cor usa canetinha usa hidrocor usa o que posca lápis de aquarelado o que tiver até a tinta acrílica que você usa muito Silvia use use pra que as suas inspirações cheguem nesse momento porque aí você tá mais é introvertida tá ali é tendo um momento mais com você sabe então quando a gente tem esse momento mais com a gente a gente consegue realmente trazer a tona e a gente se desprender daquela coisa da obrigatoriedade né até numa live que a gente tava conversando sobre isso você falou ai que as vezes cansa porque a gente tem tanta coisa pra fazer então aproveita esse momento que você tá se auto-sabotando né entenda que isso é uma auto-sabotagem mas utilize disso o lado bom que é você produzir algo como um projeto ou pega um molesquine e vai desenhando rascunha mesmo depois você faz direitinho mas não perca a ideia Rosângela minha prima linda entrou agora bem-vinda né então é não deixe que auto-sabotagem né a procrastinação a preguiça até mesmo desânimo a falta de conhecimento ou melhor a falta de autoconhecimento te impeça de fazer o seu design de parede orgânico tá não deixe que isso te prejudique porque eu Rodrigo Pontes eu te ensino a decorar a sua casa pintando você mesma o seu design de parede orgânico que é coisa melhor do que você mesma cuidar da sua casa que é o seu lar o seu mundo a sua vida né o seu canto o seu o seu porto seguro então por que não né a decoração ela tá aí pra isso ela tá pra ornar ela tá pra unir pra agrupar pra nos aproximar é tão ruim quando a gente entra num lugar que tá tudo bagunçado não é que a gente fica meio eu já até falei sobre isso quando meu guarda-roupa tá bagunçado meu Deus vai eterno é uma loucura né mas eu tenho que parar e arrumar porque as vezes é tanta loucura eu mantenho um tempo depois já não mantenho mais nada tá então eu tenho que fazer tudo de novo mas aí eu começo a perceber que tem alguma coisa errada em mim quando meu guarda-roupa não tá arrumado entende então isso é autoconhecimento então quando você olha pra sua casa e vê que os móveis não tão no lugar certo tão tudo desorganizado tem uma coisa aqui tem uma coisa ali um negócio não tem nada a ver comece a olhar pra isso com o seu olhar de carinho de zelo e de querer fazer realmente com que a sua vida também esteja em harmonia com as coisas que estão ao seu redor tá Miriam bem-vinda e vamos que vamos e aí eu quero te dizer que tudo que a gente falou aqui na live de hoje é pra você criatura de meu Deus você que nunca pintou ou que já pintou ou que tem uma curiosidade fariquito pra pintar pinte criatura pelo amor de Deus pinte porque eu te ensino a decorar a sua casa pintando você mesmo seu design de parede é simples assim não precisa gastar dinheiros e dinheiros com coisas caras depois você gasta mas faz o seu design de parede orgânico é ele que vai te permitir expressar a sua arte um pouquinho mais de você da sua personalidade e daqueles também que convivem contigo tá bom o que a gente falou aqui hoje muita gente chegou agora então ó sempre se atente quem chegou agora que toda terça e quinta às oito e nove da noite horário de Brasília eu estou aqui contigo pra gente conversar sobre design de parede orgânico sobre decoração sobre tudo isso que a gente está falando aqui e claro ensinando a você a pintar tá bom não esqueça e sempre deixe o seu bloquinho paredes a cores aqui ó juntinho da gente da nossa live pra que você possa anotar tudo isso que você ouviu aqui até agora e de tantos outros conteúdos que tem aqui no paredes a cores tá bom que eu não estou aqui à toa né querido a gente está aqui pra fazer uma coisa acontecer quero ver você pintando o sete o oito o nove e o dez e aí a gente falou sobre criatividade disposição pra aprender boa comunicação a gente falou também sobre melhorar melhorar um por cento a cada dia então vamos fazer hoje um dia após o outro não vamos exigir da gente coisas que não estão ao nosso alcance agora não se compare quando a gente se compara ao outro a gente se limita então assim jamais se compare a mim tá não porque eu sou o melhor não é isso né você é melhor que eu em muitas coisas né mas cada um tem a sua particularidade e eu tenho um tempo de vivência no design de parede que você talvez não tenha então quando a gente fala de crescer um por cento é de crescer um por cento tantas outras coisas eu estudo né faço estudos novos e eu na hora falo caraca eu não sei isso aí depois eu vou um dois três quatro cinco quando eu vou ver eu já tô acompanhando também então não permita que essa coisa do ah eu não sei fazer não sei fazer igual fulano faz não faça isso porque cada um tem a sua identidade tá bom e claro pega e faz Rodrigo tenho medo Rodrigo não vou conseguir fazer Rodrigo eu tenho ideia mas não sei como começar então me chama aqui no direct a gente faz uma mentoria online tá bom mas faça nem que faça no papel pra você se libertar dessa ideia porque às vezes a gente vai dormir com a ideia acorda com a ideia ocupa aquele espaço da nossa memória da nossa lembrança com aquela ideia em vez de colocar logo no papel pra ver que vai acontecer ou não vai tá bom e claro ore medite faça o que você conseguir fazer pra que a sua inspiração seja cada vez mais aflorada e você conseguir entender o porquê você tá fazendo tá bom busque busque sempre se autoconhecer busque sempre estar mais e mais e mais livre consigo mesmo tá bom e aí você mesmo pode aprender a fazer e mudar a decoração da sua casa de que forma comece comece pelo o design de parede por que que eu te falo isso porque eu te ensino a decorar a sua casa pintando você mesma o seu design de parede e é por que que eu te tô te falando isso porque essa parede aqui aconteceu isso a gente mudou todo o layout você olha aí tem um antes e um depois aqui no parede de sacores você pode você pode entrar aí e ver e ver também eu ensinei a fazer cada parte dessa você vai ver que a sala era uma e depois do design de parede é outra sala porém eu não comprei outros móveis eu não comprei outros objetos pelo contrário eu só fiz o design de parede e mudei o layout e aí aí você fala Arlego porque você estuda design de interiores ué também né porque eu tô aqui cada vez mais me aprimorando pra você mas o que eu fiz querida não precisa ser design de interiores você porque eu fiz com o que eu tenho aqui em casa e você pode fazer a mesma coisa aí na sua casa entendeu então é uma da cara e faz somzinha tá bom olha não deixe de olhar para as coisas que estão ao seu redor sabe o nosso querido amigo idolatrado salve salve Pinterest então vai lá no Pinterest coloca lá paredes orgânicas tem também lá Rodrigo Pontes paredes orgânicas ou melhor paredes a cores lá tem minha fotinha e aí tem algumas inspirações do design de parede orgânico você pode também colocar lá abrir tem algumas sugestões também se quiser mandar para mim olha Rodrigo eu adorei essa olha que legal manda também dá inspirações para a gente e olhe para os seus ambientes olhe para o seu quarto para a sua sala para o seu corredor para o quarto dos seus filhos para o quarto de hóspede para aquele cantinho que você fez de home office de repente você quer olha a minha sala é grande então na sala vou colocar um cantinho para home office por que você não faz um design de parede orgânica dentro daquele cantinho só para você setorizar a área de trabalho já vem uma ideia tá vendo então isso a gente consegue fazer com certeza tá bom e claro acompanhe aqui todos os dias criatura todos os dias eu coloco conteúdo aqui para agregar a sua vida de designer de parede porque aí a gente consegue ter muito mais inspirações e eu não te deixo só não te deixo só tá bom que aí a gente consegue caminhar juntos e pintarmos paredes e paredes e paredes e paredes e paredes deste mundo começando com o nosso mundo que é a nossa casa sentir estar em casa se sentindo em casa já que chegou agora beijo já que saudade de você então olha qualquer dúvida que você tenha qualquer sugestão qualquer observação deixe aqui nos comentários também que a gente vai conversando e eu convido a você sempre a colorirmos as paredes do nosso mundo tá bom fique com Deus e a gente se encontra sempre aqui no Paredes da Cores beijos tchau tchau Obrigado.